Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson, antes de mais nada deixe seu likezinho aqui, se inscreve no canal, aperte o seu aninho, cadê o paraquedas aqui, está procurando conteúdo do Warframe, achou um lugar legal, estamos aqui no Babyframe, que é uma série especial destinada para quem está começando no Warframe, bem que estamos no capítulo 52 já, hein, 52, meu Deus do céu, eu vou falar um pouquinho sobre um alerta que tem aqui, e assim, depois que você estiver meio que familiarizado com o Warframe, você vê que vai ter uns alerta especial aqui, gente, deixa eu tirar do solo, tá, que esses aqui, ó, tá vendo esse alerta aqui, ó, invasões, o que seriam invasões, tá, eles vão dar parte de armas, podem dar também parte de alguns itens, entendeu, então o que vai acontecer, deixa eu clicar em um aqui, deixa eu ver aqui, da Dera Vandal, parte de arma, infestação, coordenadas, nave mussalística, massa mutagênica, eu já tenho, também aqui, ó, presta atenção, ó lá, se você fizer esse alertinha aqui, ó, tem Dera Vandal, diagrama, tá vendo, Latron, Wright, coronha, certo, e Sinetron, Vandal, vamos clicar aqui para você ver, ó, que é interessante ter umas armas, eu não liberei o planeta, não posso ir, então por isso tem que liberar o planeta, eu tô aqui, gente, ainda, eu tô liberando, eu tô aqui embaixo, aqui ainda, tá em Plutão, eu tô liberando primeiro Ares, né, pra ver, você sabe que eu tô fazendo esse vídeo, pegando tudo que tem aqui dentro, pegou a arma, pegou a frame, o que tiver, depois que eu pegar aqui que eu saio, entendeu, eu saí daqui, ó, de Plutão, peguei a Trinit, Onze, tudo, né, aí agora eu vou liberar isso aqui primeiro, pra depois tá liberando aqui em Sede, depois de Sede, aí, ali embaixo, tá quase finalzinho, tá vendo, ó, vou fazer Void, mais uns três dias, mais ou menos, se eu não tiver preguiça, eu consigo liberar todos os planetas, tá, agora é o seguinte, vamos lá, eu não posso fazer tendência alerta, vamos pro próximo, qual que é o próximo, Coordenado da Nave e Mus... Ah, isso aqui é muito ruim isso aqui, deixa eu ver isso aqui, Massa Multagênica também não, Massa Multagênica também não, só tem Massa Multagênica aqui, Fildrum, nossa senhora, aqui, vamos ver se eu posso ficar nesse aqui, ó, aqui vem um diagrama de arma, ah, isso aí eu posso ir, vamos lá, como funciona aqui, gente, tá vendo, ó, você tem aqui um diagrama de arma e tem aqui, o que você faz, olha aqui, ó, qualificação do pagamento da batalha Ocean, então você vai repetir uma missão três vezes, pra conseguir esse diagrama, se você quer esse cano aqui, né, da Karak, você faz três vezes aqui, tá, e aqui não tem como fazer três desse, três desse, então você faz três vezes aqui, depois você acabou esse, esse, isso aqui você vai receber uma mensagem e ganhou o diagrama, aí depois você pode pegar essa parte aqui, tá, gente, vou fazer isso aqui, ó, essa captura aqui, rapidinho, ó, são três missões de captura, é muito Ultra Blaster rápido, eu tô com o Volt aqui, vocês vão acompanhar aqui, ó, será que fica longo fazer o vídeo com três? Acho que não, né, eu vou, eu vou depois na próxima sala fazer solo, porque eu vou muito rápido fazer isso aqui, é tipo, vai, bate e vai, vai, bate e vai, porque aí o vídeo vai rapidinho, fica aí, gente, vou ficar até o final aqui, a gente vai trocando ideias sobre Warframe aqui, porque assim, já estamos na versão 52 do Warframe, né, então estamos no Babyframe, episódio 52, deve ter aí, pelo menos, gente, ainda tem muito vídeo pela frente, eu vou entrar ainda em detalhes sobre, sobre as hauls, aqui, pra quem tá fazendo a Babyframe, sobre Amps, como fazer o trio, né, vou estar com mais C-10 fazendo o trio, é, fazendo o Panapatinha, né, que é a Little Duck, entendeu? Vai ter muita coisa pra gente fazer aqui, e ainda vai ter, não sei não, se a gente vai ter uns vídeos ultra, vai ter muito vídeo aqui, viu, ainda do Babyframe, viu, gente? O que pode acontecer aqui, eu tô colocando mais vídeo também sobre, ah, é você, a minha Septa vai destruir, ó, nossa, não dei nada, pegou o bichinho, e correr, já, tchau, tchau, pum, e aí vai ter vídeo também sobre o Babyframe, e aí, vamos lá, 1500 metros, é isso mesmo? Vamos lá, o Volt, correndo, até a manhã de ganho, eu vou fazer o próximo solo, porque assim, não sei se o cara vai demorar, aqui, aqui eu tenho uma ideia com o que é, ah, vamos correr, vamos lá, 23 metros, vamos bater o recorde com velocidade, imagina o Gauss aqui, hein, opa, aqui embaixo, eu vou fazer o próximo sozinho ali, vai ir mais rápido, vou botar pra cá, acabou, acabou o meu, acabou o meu gás, tá, vamos pulo, vamos lá, ah, por baixo, por baixo, não, não era por baixo, era por cima, é, aí, peraí, por aqui? Eita, escuridão maldita, não, por aqui mesmo, deixa eu ficar animando aqui também, porque aí vocês vão, vamos pegar aqui, é tipo, é bem legal, faz tempo que eu não faço esse alerta, viu, eu tenho que fazer, porque assim, na verdade, eu não vou fazer muito, porque eu sempre preciso, eu não tenho espaço pra guardar arma, esse diagrama aqui, eu não sei nem onde colocar ele, se é que vai ficar lá, né, sobrando espaço, vamos lá, eita, tá difícil aqui, vamos lá, agora sim, mais um, dois aqui, ia, eu podia apertar o shift aqui, né, apertei, você fala, não, aperta o shift, pra poder jogar de volta, ali, nossa, eu me atrapalho nessas missões escuras, eita, não consegui, já pisciroca nenhuma aqui dentro, nossa, tem que ter uma lanterna aí, vamos lá, tá, aqui, vamos lá, chupar, pulei na cabeça, ali, aqui, shift, pra ele correr mais rápido, pra lá, imagina, ele me atrapalho com o Volt, imagina se fosse o Gauss aqui, ia passar mais tempo, batendo na parede, do que, andando, vai pra cá, pra baixo, ó, se quiser, sim, milagre, se tiver alguma coisa certa nesse jogo, vai pra cá, ali, não, vai, tá, calipalma, velho, ó, o cara ficou lá pra trás, não ficou? ou não, vem, 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 rápido, rápido, eu tenho dois pra você, venha, 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 aí, vem, ah, peste, vamos dizer que ele vai parado lá, bom, fizemos uma vez, vamos lá fazer, eu vou deixar o jogo solo, porque assim fica mais rápido, vamos lá gente, olha, aqui é a Plastidio, da Rubedo, Plastidio aqui, Plastidio, Liga Metálica, Mostra de Fildron, e, ah, mais o, Mostra de Fildron, eu já ganhei isso aqui, já de, de login, nossa senhora, é incrível, vamos lá gente, deixa eu sair fechar o jogo solo, e mostrar pra vocês o que estão fazendo aqui, é mais fácil, vou deixar aqui, sair do esquadrão, deixar o jogo solo, beleza, daí você vai fazer o que de novo, você vai vir aqui, na mãozinha que a gente estava, eu me atrapalho demais, cadê, foi isso aqui, ó, tá vendo, já marcou aqui mais uma barrinha aqui, ó, vamos fazer agora, é suporte, peraí, mudou, peraí, mudou alguma coisa aqui, já mudou alguma coisa aqui, vamos ver, captura, ah, ah, captura de novo, vamos lá, rapidinho, porque eu não sei se fica mudando, tem uma mãozinha de sindicato, tá vendo, mão de vaca, né, deve ser, bom, mais duas, mais duas vezes, vai ser rapidinho, agora vai ser, infelizmente, isso não é uma novidade, o que está acontecendo, vai ser no chat lá, vai rápido, dois, e vai, segura o x, apertado, vai acumulando dano ali, em cima, vai ter um negocinho acumulando dano, vai passando, descendo a bota do mundo aqui, opa, que errou a curva, vai, volt, acabou o gás, mais dois pra você, vai tomar a tampa, eu poder pegar a mana, aqui, ó, o bicho passa um pouco, o lazarento, aí, eu tô com o Helios, vai escanear os bichos, eita, tá uma porrada, não deu pra correr não, vamo lá, o zinho tá pra trás, tá tá, ó, oxi, não vai tocar na minha cabeça, vamo lá, acabou a mana, peraí, 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 pra cá, por baixo, vamo lá, não, pfff, deixa eu passar, ah, eu tô com a, eu tô com a, eu tô com a arma, o Hockwad, ah, tá lá, eu vou socorrer, agora não ia atirar ninguém, acabou a minha bala, acabou, não, tava rica, já tinha bala aqui, porque eu acho que perdeu o, o, vamo lá, de novo, que eu vou, sem conseguir fazer, sem me atrapalhar muito, ó, isso aqui deu um salto mortal, perfeito, hein, nem vou pitar o chips, eu tô meio, aqui começa a escuridão, uma olhadita de escuridão, que eu não tinha que ficar, pisciroca nenhuma aqui, nisso aqui, vai, desgraça, vai na frente, aqui pra cá, ó, tô acertando aí uma parte, ah, rapaz, é pulador aqui, ó, é por cima, tá por cima de onde, tá ligando, eita, desgraça de luz, que não conseguia, pisciroca ali em cima, aqui, vai pra lá, aí, agora eu tiro dois, que é uma porra, rapaz, fica encostando nos negócios, é só pra pular, ele quer subir, e dar um mortal, não sei o que ele quer fazer ali, vai lá, não quer essa arma não, vai ficar lá, aí, vamos, mas que peste, anda sem pular, assim, outra, vamos lá, tô errando aqui, alguma coisa, aqui, isso, salto bala, aqui, pra você pular pulando assim, desgraça, vamos lá, cadê a porcaria da porta ali, vamos lá, ae, o matrimete me mata, que vale em tudo, vamos agora ver se eu faço ali certinho, não faço, vamos lá, oxe, agora eu pulo de, dentro do canto de novo, aqui, ae, 300 metros ainda, ah, longe, meu, por que fica tão longe a missão, se eu só quero ir embora, não, tem que matar um bichinho lá, e andar 400 km, vamos lá, pula aqui, pula ali, vai pra cá, pula ali, e vai, meu Deus, que negócio chato fazer, vai pra lá, não quer pegar nada, não quer andar, caído, vamos lá, de novo, e, foi, mais uma vez, essa, aí, vamos lá, segunda vez, mesmo esqueminha lá, rubedo, plastígio, liga metálica, e, blá, blá, e uns créditos, eu já tô rico, mesmo, não sei, não, não, eu fiz um monte de index, meu Deus do céu, chega, eu tô com uns 8 milhão já, se não gastar, se não gastar, eu vou gastar uns 2, aí, porque faz tempo, que eu não fazia tanto index na minha vida, pela, eu não aguentava mais, de pé ao limbo e lá, vamos lá, pra última missãozinha, rapidinho, fica aí, que você tem que ter agora, no sofrimento, foi isso que eu cliquei? A mãozinha aqui, dessa maldição aqui, foi aqui, não foi isso aqui que eu cliquei? aqui, não é aqui? ué, cadê tu? mudou de posição, o negócio aqui, ou a expressão minha, que eu não vi, não é isso aqui, não era isso aqui, ué, 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 Fildon não era, cacete, cadê eu, eu não vou parar essa, essa pisciroca aqui, não era esse negócio aqui, com muita gente, que eu também não era, você acabou a missão? Acabou essa missão, ué, cadê eu não vou parar essa missão? Foi isso aqui? Não era isso aqui, mãozinha maledita, você tá vendo, tem hora que isso aqui, buga? Não, filho, cadê a minha missão, o segundo não é, o terceiro, hum, primeiro, segundo, terceiro, quarto, hum, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas a tela também, peraí, essa tela tá uma maldição, peraí, deixa eu sair daqui, eita, que bugado essa tela ficou, na minha frente, peraí, vamos lá, de novo isso aqui, cadê a arma que tava lá, lembra, que faltava só uma captura? Oxi, será que é porcaria, que era? Fildo não era isso aqui, não era? Nossa, será que ele acabou de terminar a missão, não vi? Não era, filhão, peraí, eu fiz duas vezes, né, não foi três, não tô doido? Defesa, será que a porcaria acabou aqui, não tinha notado, dá um finalzinho? Será que tinha isso também? Gente, fica esperto, eu acho que a missão, não, será que a missão acabou, eu não vi? Por exemplo, na barrinha aqui, 97%, tá vendo? Ah, maldito, eu acho que acabou a missão, gente, porque não é possível, fica esperto com isso aqui, tá vendo aqui, eu tava fazendo a missão, a maledita que é uma boa missão, foi isso mesmo, tá vendo? Eu esqueci, até essa barra vermelha aqui, e a barra azul, tá vendo? Se eu chegar aqui, essa barra terminar aqui, gente, tá vendo aqui em cima, isso aqui, e aqui também, essa tela sobre essa tela aqui, fica uma bagunça, ok, vamos lá, olha aqui gente, tá vendo? Aqui tem um vermelhinho aqui, vamos clicar essa missão que vocês viram, ele não mostra, tá vendo? A porcentagem aqui, agora se eu vir aqui, clicar, ó, tá vendo que tá bem vermelhinho aqui no cantinho, ó, ó lá, daqui a pouco acaba essa missão, vou fazer igual eu fiz, fiz duas missões, na terceira que foi ganhar o diagrama, acabou, não tem mais aqui a missão, ah, vai se lascar, você fez isso comigo, é isso aí, sacanagem essa aqui, deixa o seu likezinho aí, ô dó, oxa, bicho tirou o negócio de mim, então gente, fica esperto aqui, ó gente, ó, tá, se essa bagaça tiver igual essa aqui, tá, no fundo, fica esperto, porque eu esqueci esse detalhezinho, aqui tudo bem, tá vendo, tá vermelhinho aqui, dá tempo pra fazer, mas aqui, ó, se eu fizer a missão aqui de defesa, brigou que não tem mais a missão depois, beleza? É, deixa o likezinho, esse joinha aí, até, até amanhã, não acredito que eu venho, ah, tá bom, vai, deixa o like aí, e se inscreve no canal, e chama os amigos aí também, falou pessoal, até amanhã, que desgraça, não me deu o diagrama?